Vamos de campinho logo, então, pra gente já botar na tela aí. Possível Flamengo ou possível Vasco. Você escolhe, João Lídio, então. Primeiro Vasco. Maurício Barbieri, o Manda do Vasco, não é? Isso. Então vamos lá. Léo Jardim, melhor jogador do Vasco, algumas rodadas. Aí temos três zagueiros. Léo, Capasso e Robson, que não quer se chamar de bambu, mas a gente chama pra poder contextualizar, né? Nada pessoal. Aí temos ali Pumita Rodrigues, mais avançado, Jair Galarza e Lucas Piton, um italiano que foi pré-convocado pra seleção italiana. Orediano na direita, Alex Teixeira na esquerda e Pedro Raul, artilheiro do Vasco. Esse aí é o Vasco que você colocaria, Flávio Amêndola? Eu acho que é uma alternativa que o Barbieri... Três zagueiros? É uma alternativa que ele tá buscando e ele acha que com três zagueiros vai funcionar. E com três zagueiros o que acontece? Os alas têm mais liberdade, né? E esses alas são bons. Pro Pumita, que são bons. E, GV, a gente sempre fala que, principalmente quando o Flamengo usa três zagueiros, né? Essa questão de três jogadores lá atrás. O Grêmio do Renato Gaúcho não ganhava há um certo tempo. Já são quatro vitórias seguidas. A primeira delas foi quando o Renato mexeu e colocou três zagueiros. Porque ele não consegue o que ele pensa de futebol na cabeça dele, o ideal. Ele não tem peças pra isso. Então o que ele faz? Ele se adapta ao que ele tem. E eu acho que o Barbieri tá tentando fazer isso. Se adaptar ao que ele tem. Pode não ser do nosso gosto. Mas pode dar certo. O Léo, por exemplo, no São Paulo com o Rogério Senna, jogou com três zagueiros. Jogou com o zagueiro pela esquerda muitas vezes. Eu não tenho nada contra três zagueiros. Pelo contrário. Eu só acho que você tentar num clássico, onde você é infinitamente inferior tecnicamente, isso é inegável, você pode discutir outras coisas, né? O tamanho de camisa ali empata, o Vasco tem tradição. Agora, se você for fazer o mano-a-mano, que já já a gente vai fazer, o Flamengo tecnicamente é muito superior. Quer dizer que vai ganhar? Absolutamente não. Mas, Rob? Eu gosto dessa formação diferente do Barbieri. Eu acho que pra um jogo desse quanto o Flamengo, o Flamengo com a força que tem, com as opções que tem no banco de reservas, o Vasco tá na conta do Chá. Eu acho legal a volta do Pedro Raul, eu acho que o Galarza tá fazendo, curiosamente, o Galarza vai ser um dos pontos de referência desse meio de campo do Vasco, né? Os três zagueiros dão uma solidez defensiva maior, resta saber se vai encaixar, né? Porque você precisa de treino pra isso, mas eu acho que é uma aceitação da realidade do Vasco num jogo difícil que o Vasco precisa vencer. Então, eu gosto dessa ideia do Barbieri, né? Se vai funcionar ou não. Mas eu acho que o Puma é um jogador que a gente viu no Campeonato Carioca, lógico que ele não tá na mesma fase, que tendo esse espaço pra subir, é um jogador importante pra subir, o próprio Piton também. Vamos ver se vai render, né? Eu acho que seria legal se o Vasco tivesse, os meninos estão no sub-20, né? Mas eu acho que eles não vão estar disponíveis, né? Que era uma opção no banco. Tô jogando muito lá. Pois é. Bom, bota o Flamengo, eu vou repetir pro nosso mano a mano, porque eu já tô ansioso. Esse Flamengo vazou, teve X9 ou é só uma prévia mesmo? É prévia, gente. Dessa vez o X não conseguiu ou se conseguiu o guardão pra ele. Matheus Cunha mantido como titular, Wesley e Fabrício Bruno, o Wizen Bolt da Gávea e Davi Luiz e Ayrton Lucas, o beijinho. Eric Pulgar e Thiago Maia, que jogaram uma barbaridade no último jogo. Aí aquela linha de três ali, Gerson, Arrasca e Cebola e na frente Pedro no lugar de Gabigol. Você gosta do Gerson aqui, Bigode? É, eu tô curioso pra vê-lo jogar nessa posição. Ele jogou assim no Olimpique lá com... É, no Olimpique ele jogou em várias funções, né? Eu não sei te precisar se ele chegou a jogar aberto pelo lado direito. Acredito que sim. Mas no Flamengo... Normalmente vai ser centralizado, né? É, ou então até mesmo pelo lado esquerdo. No Flamengo eu acho que vai ser a primeira vez que ele vai jogar. Botar o Everton Ribeiro? É. Eu acho que o Sampaoli tem na cabeça dele que o Gerson é um titular desse time. Tá, mas é que o Everton... O Rodney fala isso, que o Everton Ribeiro ele é muito acima da média de inteligência. Você tendo o Everton Ribeiro... Eu não quero tirar o Gerson no time não, porque eu acho que o Gerson é craque. Sim. Mas pô, tem que botar o Everton Ribeiro. Eu acho que porque ele poderia muito bem tirar o Cebolinha, levar o Gerson para a esquerda e botar o Ribeiro na direita. Era uma possibilidade e eu acho que faria muito sentido se fosse a escolha do Sampaoli. Até pela característica do Wesley. Mas é a mesmice, né? É, exatamente. Então talvez seja uma questão de você tentar fazer alguma coisa diferente. Bom... Daqui a pouco vai ter mano a mano. Ah, vai ter mano a mano. Daqui a pouco tem Flamengo e Vasco. Olá, jovens, olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!